Fala amigos e amigas, paz e bênção no coração de cada um de vocês. Hoje, 14 de agosto de 2023, estamos aqui no CREA com fé, Sergipe, para prestigiarmos o lançamento do livro da nossa querida amiga, a Patrícia Rodrigues, que é engenheira do programa Everton Guedes, e o podcast Mac Rocha, com o nosso amigo, que é o Meleiro, de nos prestigiar e fazer uma entrevista, não é mesmo que ela? Com certeza, a cobertura aí da nossa querida Patrícia Rodrigues, vocês vão conferir no programa Everton Guedes e no podcast Mac Rocha. Fiquem ligadinhos! Todas as sextas-feiras você não pode perder o programa Everton Guedes a partir das 15 horas com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Metrópole Aracaju e o Mac Rocha no youtube.com.br Fiquem ligados, às 19 horas, é isso aí gente, vem com Deus, vai na fé.